E aí galera, quem lembra do Beetlejuice? Olha esse chave aqui, muito barato O Beetlejuice na Universal Como não vai ter o Halloween na Universal, eles fizeram aqui um cantinho especial pro Halloween Vou botar mais aberto que vocês quiserem ver melhor Ele tá vendendo as coisas do Halloween Olha essas máscaras aí, olha o preço, 70 dólares E aí galera, isso daqui é a área de sobremesa aqui do Halloween Olha aqui o coração batendo Olha, olha Isso é uma sobremesa, parece que o coração tá batendo Que doideiro Muito doido, né? Tá vendo aí? Não sei se você tá vendo a filmagem Isso daqui ó, tudo sobremesa As sobremesas aqui do Halloween Vem aqui Tem uns Donald Um campeonassez aí, isso, né? Um barato Fala aí galera, o Beetlejuice Barato, caro Aê, né? Esse aí é do Beetlejuice A caverna aí, né? Pra poder vir aqui na Universal todo mundo tem que estar de máscara Tem várias partes ali que você usa álcool gel, etc Vou filmar um pouquinho pra vocês aí na Universal Quem já veio aqui, né? É a montanha-russa Vou abrir aqui Bacana Sempre tem as lojas pra poder vender os produtos, né? Depois da atração Aqui é do Fast & Fears E tem uns carrinhos deles aqui, bacana Legal, né? Os carros do filme Tem todos os tamanhos aqui Legal Pra quem é fã do filme aí Lembra desse carro, né? É Acho que foi um dos carros principais aí, né? Dos seis ou sete Olha os carrinhos aqui, né? Maneiro, né? Doce De brinquedo, tudo do filme, né? Ele veio o dragão, ó Vai cuspir fogo Daqui a pouco Ele faz fogo, mas é legal ver de noite Agora ele não dá pra ver muito, não Mas daqui a pouquinho vai cuspir fogo aqui Isso aí é dentro da... Isso aqui é dentro da... Da atração do Air Potter Muito real o boneco, né? Tamanho do luxo Que é antes de começar a atração Um pouquinho aí do visual aí São as armas The man in black Isso aqui que usa o brasileiro aí Esquece tudo que fala o político Vai à lojinha do Mibi É barato É barato É barato É barato É barato Isso aqui é a área dos Simpsons Pra quem conhece aí dos Simpsons O bar É barato Muito top, né? Por hoje é só Ali costumava ser o Exterminador do Futuro Mas... Como o Exterminador do Futuro, né? Muita gente não conhece hoje em dia Na nova geração Eles mudaram aí um novo... Um novo brinquedo aí Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo Deixa o like, se inscreva Valeu